A CIDADE NO BRASIL Eu quero falar sobre como você pode superar o medo, mas você só pode vencer o medo com fé. É como se a fé fosse o antídoto para o medo. E toda vez que o medo bate à sua porta, precisa enviar a fé para atendê-lo. E sabe, hoje no mundo, existem tantas coisas que as pessoas têm medo. Mas esta é uma grande oportunidade para você aumentar a sua fé, de colocarmos nossa fé em Deus. Uma das coisas que você pode fazer toda vez que começar a sentir medo é dizer em voz alta, Deus, eu ponho a minha confiança em ti. A fé é uma força que está dentro do seu espírito, mas a fé tem que ser liberada. E a fé é liberada, sempre gosto de dizer desta maneira, é liberada pela oração, pelo falar ou pelo agir. E então hoje vamos falar em particular sobre o escudo da fé que é citado em Efésios capítulo 6. É um capítulo sobre guerra espiritual, de como você pode derrotar o inimigo vestindo a armadura que Deus te dá para a guerra. Graças a Deus, Ele não nos deixa indefesos. Ele sempre nos mostra uma maneira de termos a vitória, porque é a vontade de Deus que você tem a sua vitória. Ele quer que você desfrute de sua vida. Ele quer que você desfrute dele. Ele quer que você aproveite tudo aquilo que ele deu a você. Mas o medo é um ladrão. Ele torna as pessoas miseráveis, as impede de fazer progresso, as impede de desfrutar de qualquer coisa. Sei que certamente tem pessoas assistindo e você tem medo em alguma área de sua vida agora. Talvez você tenha problemas financeiros ou você teme pelo seu casamento, teme pelos seus filhos. Tem tantas coisas acontecendo no mundo hoje que realmente não são boas. E a Bíblia, na verdade, nos diz que nos últimos dias o coração dos homens falharia por medo. Então, temos que nos posicionar contra o medo. Não podemos esperar não ter medo. Precisamos fazer algo a respeito quando ele vem. Então, Efésios 6, verso 13, na Bíblia amplificada diz, Portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus. Agora, vestir é uma palavra de ação. Eu sempre digo, eu visto minhas roupas todos os dias. Eu nunca cheguei no meu armário, fiquei lá parada e as roupas pularam no meu corpo, sabe? Tenho que pegá-las, tenho que vesti-las. Se eu vestir algo que não parece bom, eu tiro, coloco outra coisa. E precisamos entender que Deus nos deu uma armadura, mas Ele nos diz para vesti-la. Portanto, vistam-se da completa armadura de Deus, para que assim vocês possam resistir e permanecer firmes no dia mau do perigo. Sabe, Satanás é nosso inimigo. Ele nunca vai nos deixar em paz. Agora, tem períodos de tempo em que Ele pode nos deixar em paz, mas Ele sempre espera por uma oportunidade de voltar e nos atacar novamente. Durante 40 dias e 40 noites, quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo, Ele o derrotou toda vez que Satanás o tentava. Jesus o derrotava, mas diz que, no final, diz que Satanás foi embora para expirar por um momento mais oportuno. Então, mesmo que você tenha uma vitória, não significa que o inimigo nunca mais voltará e tentará você novamente. Eu não sei se você já reparou ou não, mas nem toda a tempestade está na previsão do tempo. Eu posso me levantar e achar que terei um excelente dia, eu planejo as coisas do meu jeito, e aí, de repente, de repente, acontece algo que eu não estava esperando. Sabe, às vezes, esses inesperados problemas são aqueles que podem nos causar mais medo. É por isso que precisamos orar diariamente, precisamos passar tempo com Deus, precisamos entender que temos um inimigo e que seu propósito é nos tornar miseráveis. A Bíblia diz que o medo é um tormento. Eu sei, eu cresci, sabe, enraizada no medo. Meu pai era abusivo, ele era mau, ele era alcoólatra, e ele incitou muito medo em nossa família. E assim, então, eu sei o que é ter medo. E eu levei muitos anos, depois de crescer assim, para superar isso. E eu sou tão feliz por ter aprendido sobre a fé. Você tem fé. Não diga, eu gostaria de ter mais fé. Você tem fé. Se você orar por algo sobre a fé, ore para que use sua fé. Porque quanto mais você usar sua fé, mais ela crescerá, mais forte ela ficará. É por isso que, às vezes, Deus nos permite estar em situações em que somos forçados a usar nossa fé. Porque essa é a única maneira dela crescer. Vistam-se da completa armadura de Deus para que vocês possam resistir. Temos de resistir ao inimigo. A Bíblia diz em Tiago 4, 7, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Se você não resisti-lo, ele te controla. Resista e mantenha-se firme no dia mau do perigo. Então, em Efésios 6, 16, ele diz, levante acima de tudo o escudo que cobre da fé salvadora, com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas a palavra que eu quero que você realmente preste atenção é levante. E aqui, de novo, é uma palavra de ação. Ele está dizendo, eu te dei o escudo da fé que cobrirá você e protegerá você em todas as situações que o inimigo trouxer contra você. Mas você tem que levantá-lo ou tem que liberá-lo. As outras peças da armadura que lemos em Efésios 6, elas são... Começa dizendo, coloque o cinturão da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. O que ele quer dizer com o coloque o cinturão da verdade? Significa que sempre que a sua fé estiver sendo testada, quando o medo estiver vindo contra você, você tem que se apegar à palavra de Deus com mais força que se apegaria em tempos normais. Você pode ter que passar tempo extra com Deus, pode precisar gastar tempo extra na palavra, pode precisar gastar tempo extra em oração. E diz, vista a couraça da justiça, eu amo isso porque a justiça, que é um dom o qual nos foi dado por Deus, através da morte e ressurreição de Jesus. Segundo a Coríntios 5, 21, Aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Isso significa que você foi reconciliado com Deus, você faz coisas erradas, mas quem você é, é um filho de Deus, e Deus nos vê acertados com ele. Mas diz que nós devemos vestir a couraça da justiça. A couraça na batalha cobre o nosso coração. Não deixe o inimigo entrar no seu coração e mentir para você. Calce as sandálias da paz. Devemos caminhar em paz. Sabia que o inimigo não sabe o que fazer com você, se ele atacar você e você permanecer em paz? Isto é desafiador, e eu sei, mas você pode aprender a fazer isso. Eu aprendi a fazer, eu estou aprendendo a fazer isso. Eu estou sempre crescendo nesta área, mas quanto mais experiência você tiver com Deus, então mais fácil se torna você ter paz em tempos de turbulência. Quando o inimigo adoraria te deixar com medo, ele diz, coloque o capacete da salvação, um capacete cobre sua cabeça. E eu acredito que isso se refere aos nossos pensamentos. Numa batalha, precisamos pensar da maneira que Deus pensaria. E não são pensamentos de medo, mas pensamentos de fé. Muitas vezes, quando o inimigo está me atacando, eu digo coisas como, isto vai acabar bem. Ou, eu sei que Deus me ama. Quando você está num momento de batalha e suas circunstâncias são ruins, e parecem justas, e você não entende o que está acontecendo, nunca diga assim, Deus, você não me ama? Deus te ama e Ele quer que você esteja enraizado e fundamentado no amor dEle por você. E Ele quer que você esteja tão certo do amor dEle por você, que nada conseguirá separar você do seu amor. Saber que Deus ama você é poderoso. Então, quando eu estiver em um momento de batalha, pense, Deus me ama. Pense, eu sei que isso vai dar certo no final. E pense, o que eu precisar para passar, por isso, Deus me dará. Quando estamos tendo um problema, uma dessas duas coisas acontecerá. Se você orar, ou Deus te libertará daquilo, ou Ele te dará a graça de passar por isso. Quando eu era criança sendo abusada, eu orava para que Deus me livrasse daquela situação, mas Ele não escolheu me livrar daquela situação, mas me guiou através disso. E eu ganhei experiência e conhecimento sobre a fidelidade de Deus, que sou capaz de usar agora, ensinando outras pessoas. O capacete da salvação. Nossa mente tem que ser renovada de acordo com a palavra de Deus. Provavelmente, uma das coisas mais importantes que precisa fazer, depois de você receber Jesus como salvador, é aprender sobre o poder dos seus pensamentos. Como o homem pensa, assim ele se torna. E se você quer ter fé, não pode ter pensamentos de medo. Quando esses pensamentos vierem, você pode derrubá-los e substituí-los por pensamentos de fé. Deus é por mim, Ele não está contra mim. Deus está do meu lado, e eu vou ter a minha vitória. E por mais tempo que demore, Deus vai me dar a força para lidar e passar por isso. Em seguida, fala da espada que o Espírito empunha, que é a palavra de Deus. Quando você internaliza a palavra, quando precisar dessa palavra, o Espírito Santo a trará para fora. Muitas, muitas vezes, eu passo por algo, e eu oro, e de repente o Espírito Santo me lembra de uma certa escritura que traz conforto para mim naquele momento que eu estou passando. Como Deus é o Deus de todo o conforto, e Ele nos conforta, então, quando vemos outras pessoas com problemas e dificuldades, podemos confortá-las também. Conhecer a palavra de Deus é tão importante. É por isso que a Bíblia diz que devemos meditar na palavra. A palavra meditar significa pensar em algo de novo, de novo, de novo na mente, ou até mesmo sussurrá-la suavemente com a boca. Eu passo o tempo todos os dias, especialmente de manhã, como parte do meu tempo de oração com Deus, apenas pensando e até falando em voz alta várias e várias escrituras. Você ficaria surpreso se você anda com Deus há muito tempo e estuda a palavra, você provavelmente sabe muito mais do que acha que sabe, e Deus trará essas escrituras à sua memória. Mas a Bíblia diz que aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fé. Há poder em declarar a palavra de Deus em voz alta. Então, Ele diz, cubra tudo com oração. Eu sempre cubro os meus filhos com a oração. Na maioria das vezes em que oro, eu apenas digo, eu falo o nome deles e os cubro com a oração, pedindo a Deus que eles protejam, peço que os livres de todo o mal, que os mantenham saudáveis, peço que os leve a um relacionamento mais profundo contigo, que supra as suas necessidades e os mantenham no caminho certo. Orem todo o tempo, com todo o tipo de oração, e para esse fim, mantenha-se alerta e observe com forte propósito. Isso é tão poderoso. Eu gostaria de ter tempo para ensinar sobre cada um desses, mas eu vou ficar só com o escudo da fé. Um cristão preguiçoso e procrastinador não pode derrotar o diabo. Deixe-me repetir. Uma pessoa cristã preguiçosa e procrastinadora não pode derrotar o diabo. Você tem que estar pronto, cheio da palavra, sabendo quem você é em Cristo, e entenda que você vai ter que batalhar às vezes. Eu amo a parte da Bíblia onde fala de quando Davi enfrentou Golias. E Golias era muito maior e muito mais forte do que ele. E Davi foi atrás dele com um pequeno estilingue. E quando Golias chegou à linha de batalha, eu amo que a Bíblia fala que Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha. Ele não fugiu, ele correu em direção à batalha. E a palavra medo significa levantar voo ou fugir de algo. É isso que o medo nos leva a fazer. Ele nos faz fugir e nós queremos esconder dos problemas, não queremos lidar com eles, não queremos ter que lidar com as coisas. Mas é por isso que Deus nos deu a fé para que possamos lutar e derrotar o medo. Agora, a fé faz muitas coisas grandes. A fé, por exemplo, ela dissipa o medo e a preocupação. Deixe-me perguntar, você tem algum tipo de medo na sua vida hoje e sobre qualquer coisa em particular? Se tiver, anote isso agora num pequeno pedaço de papel. Se tiver papel com você, você está preocupado com alguma coisa hoje? Sabe, a sua preocupação não vai te fazer bem algum. O que eu digo e talvez você já tenha me ouvido dizer é que o medo é como balançar em uma cadeira de balanço. Eu poderia balançar em uma cadeira de balanço o dia todo e isso me manteria ocupada, mas não me levaria a lugar nenhum. A preocupação faz isso. Te mantém ocupado remoindo, remoindo, remoindo a mesma coisa. E sabe que se eu falei sobre meditar a palavra, quando nos preocupamos, estamos meditando nas mentiras do diabo? Ele está nos dizendo todas as coisas ruins que podem acontecer e continuamos remoendo, remoendo, remoendo isso, sabe? Em nossas mentes. Vou ler várias escrituras. Mateus 6, 25 a 34. Por isso, eu te digo, deixe de ficar perpetuamente desconfortável, ansioso e preocupado com a sua vida, com o que comer, com o que beber, com o seu corpo, com o que vestir. Talvez você não esteja preocupado com estas coisas, mas este é apenas um exemplo básico. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com a aposentadoria. Não se preocupe com o que vai acontecer com seus filhos a cada momento, a cada dia. Confie em Deus que Ele cuidará deles. Ande com Deus e faça a coisa certa e confie nele para te cobrir e cuidar de você. A vida não é mais em qualidade do que a comida e o corpo muito acima e mais excelente do que a roupa. Então, ele dá um exemplo. Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem a juntam em celeiros. E ainda assim, o seu Pai Celestial continua se alimentando. Você não vale muito mais do que elas. Quando você pensa em um pássaro e eu observo os pássaros enquanto me sento e olho pela janela, e eles vêm e pousam no corrimão da minha escada, e sabe, nunca vi nenhum parecer que vai ter um colapso porque estão preocupados de onde a sua próxima refeição vai vir? Deus vai prover para eles, e se ele prover para os pássaros, certamente proverá para nós, seus filhos. Qual de você se preocupando e ficando ansioso pode adicionar sequer uma medida de um côvado à sua estatura ou ao tempo de sua vida? Nossa preocupação não acrescenta nenhum dia à nossa vida. Não acrescentamos um fio de cabelo à nossa cabeça. Não adicionamos uma polegada à nossa altura. Preocupação não faz absolutamente nada, além de nos tornar miseráveis. Por que você ficaria ansioso? Se nós soubermos o quanto Deus nos ama, não precisamos ficar ansiosos e com medo. Uma das razões pelas quais Deus nos deu o grande privilégio da oração é porque quando a ansiedade vem, nós podemos orar. Filipenses 4, 6 diz, Não fiquem ansiosos por nada, mas em todas as coisas pela oração e súplica com a ação de graças, que os seus pedidos sejam levados a Deus, e a paz que excede todo o entendimento guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Essa é uma escritura na qual eu amo meditar. Não fique ansioso por nada, mas em vez disso, ore no minuto em que a preocupação vier, transforme-a em orações. Por que você deveria estar ansioso por roupas? Considere os lírios do campo e aprenda minuciosamente como crescem. Eles não tecem e nem fiam. No entanto, eu te digo, mesmo Salomão, em toda a sua magnificência, não se vestia como eles. Então, se Deus cuida da grama e também cuida das flores e cuida dos pássaros, certamente nós podemos crer que Deus também vai cuidar de nós. Portanto, não se preocupe, nem fique ansioso, dizendo, agora isso se torna uma grande parte do problema. O que está no nosso coração sai da nossa boca, e as palavras são contêineres de poder. Na verdade, a Bíblia diz em Provérbios 18, verso 21, que o poder da vida e da morte está na língua. Então, quando temos um problema que está querendo roubar nossa alegria, roubar nossa paz e tirar a excelente vida que Deus quer que nós tenhamos, por que colaborar com isso, falando coisas que são cheias de morte e que só vão nos tornar cada vez mais e mais miseráveis? Mesmo quando o medo vier contra você, não abra a boca e diga, estou com tanto medo. Abra a sua boca e diga, eu tenho fé que Deus vai me guiar através dessa situação e que Ele vai me livrar dela. E você pode dizer, Joyce, eu não me sinto assim. Bem, quer saber? Vale até que você sinta. Às vezes temos que chamar à existência coisas que não existem, se são promessas na palavra de Deus. Então, podemos reivindicar essas coisas como nossas. Não fique preocupado e ansioso dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, ou indo mais longe, o que vamos fazer, o que vamos fazer. Acho que às vezes o inimigo coloca um demôniozinho no nosso ombro todas as manhãs que fica gritando em nosso ouvido o dia todo, o que você vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer? Se você tem um problema, nem sempre sabe o que fazer sobre ele. É por isso que pomos nossa confiança em Deus. E diz, os pagãos anseiam e buscam diligentemente todas essas coisas, mas seu Pai Celestial sabe do que você precisa. Mas agora ouça isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas a você. Uau, isso é tão bom. Se você não precisar disso, vou usar para mim mesma. Não tenho que buscar as respostas para os problemas, eu busco a Deus e ele acrescenta as outras coisas que eu preciso. E ele acrescenta todas as outras coisas que você precisa. Gasta todo esse tempo que você gasta se preocupando, conversando com Deus sobre sua situação, conversando com Ele sobre o que quer ou precisa, conversando com Ele sobre o medo que sente, mas despertando a sua fé. A fé faz tantas coisas maravilhosas. Deus pode curá-lo em qualquer área onde esteja ferido na mente, nas emoções, em seu corpo físico, suas finanças, no casamento, relacionamentos quebrados. Aqui estão algumas das coisas que a Bíblia diz que a fé faz. A fé traz provisão. Ela nos livra do pecado. Ela nos enche do Espírito Santo. purifica o nosso coração. Ela nos santifica. A fé nos traz revelação. A fé nos justifica. Ela nos torna como se nunca houvessemos pecado. Ela nos dá acesso à graça de Deus. Produz a justificação diante de Deus. Nos dá segurança. Nos dá ousadia. Traz bênção e esperança. E cada uma dessas coisas que estou lendo para você são baseadas nas Escrituras. Eu só não procurei todas as referências. Estou tentando trazer para você que a fé é poderosa. É uma força que realiza algo. E quando você tem fé em Deus, então Deus se move na sua vida. Nós damos a Deus acesso à nossa vida através da fé. E damos Satanás acesso à nossa vida através do medo. Eu vou falar de novo. Nós damos a Deus acesso à nossa vida através da fé. É assim que Deus entra em nossa vida e trabalha. Nós temos fé em Deus. Eu coloco a minha fé em Ti. Davi disse nos salmos muitas vezes, eu confiarei no Senhor. Este é o dia que o Senhor já fez e eu celebrarei e me alegrarei. Ele estava tomando uma decisão. Ele estava dizendo com antecedência a decisão que ele estava tomando. Você pode dizer, mesmo nos dias em que não estiver com problemas, quando a preocupação vier contra mim, eu colocarei a minha confiança em Deus. Quando Satanás aparecer com um problema que eu não estava esperando, eu não vou temer. Eu pôrei a minha confiança em Deus. Primeiro João 5, 4, diz, todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Ouça isso, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a sua vitória, a fé. Em 1 Timóteo 6, verso 13, Paulo escrevendo a Timóteo, disse, combata o bom combate da fé. Eu gosto disso. Às vezes você tem que lutar um pouco, é por isso que não podemos ser preguiçosos e procrastinadores. Combata o bom combate da fé. Apegue-se à fé. Não deixe que o inimigo tire a sua fé de você. Satanás vem com dúvida, incredulidade, mentiras, argumentos, a tentação de agradar as pessoas em vez de agradar a Deus, sabe? Deus não quer que nós cedamos aos julgamentos críticos de outras pessoas, mas Deus quer que colocamos a nossa confiança nele e saibamos que Ele sempre cuidará de nós. Quer saber? Às vezes ficamos cansados, não é? Você pode estar passando por uma temporada de problemas ou se sente como um trem, como um vagão atrás de outro vagão, atrás de outro vagão, cheio de problemas. Você tem problemas com as finanças, você resolve, e aí tem problema com os filhos e resolve também. E sabe, às vezes nós passamos por temporadas de problemas, e parece que vem uma coisa atrás da outra, e sabe, durante esses tempos, podemos ficar muito cansados, mas a Bíblia nos diz que quando estamos cansados, devemos ir até Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vou lhes dar alívio. E Ele diz, aprendam de mim, creio que isto significa, olhe para a vida de Jesus e veja como Ele lidou com as coisas. Houve muitas coisas das quais Ele poderia ter medo, mas Ele não teve, e sempre colocou sua confiança em Seu Pai Celestial. As promessas de Deus só funcionam para nós quando nós cremos nelas. Estou lendo um livro onde o autor disse, eu acho que é verdade, ele disse, o maior pecado que cometemos é o pecado da incredulidade. Deus só está pedindo que você apenas confie nele. Ele está pedindo que você apenas creia nele. E aí Legenda Adriana Zanotto